serão tantas histórias que uma delas poderá ser a sua temos história de um rapaz que foi namorar uma menina só para ficar perto do amigo dela pois ele queria namorar um amigo dela temos histórias de pessoas que fizeram curso de inglês sete vezes e nunca conseguiu se formar história de pessoas que casaram sem amor só para se afastar da família que não suportava mais viver em casa da família o pode ou não vai trazer muitas histórias diárias para você se identificar ou não com alguma delas eu sou rony cisne e esse é o meu novo podcast pode ou não vamos seguir e vai estar tudo no spotify grande abraço até já